Música Boa tarde Tá vindo uma tia ali Foi mal, foi mal Tudo bem, eu sobrevivo Estou em Amsterdã de novo Porque eu amo essa cidade Eu vou vir aqui todas as vezes que eu puder E eu também estou num parque Eu estou ciente que nem todo vídeo precisa ter plantas Mas eu não posso fazer nada Eu amo parques E então eu vou encher o saco de vocês Com um pouco desse parque Antes do tema do vídeo que é livros Livrarias Esse parque é o Vester Park É o Vester Park Ele é um lugar que você pode alugar Um pedacinho de terra Acho que é 300 metros quadrados até E você faz o seu próprio jardim no meio da cidade Mas também pode vir passear e olhar em volta E é tipo uma florestinha É muito bonitinho Muito agradável As pessoas têm casinhas aqui Que elas podem passar Os meses quentes nelas É, dá pra fazer tipo uma casinha De passar final de semana É... Mas é isso Então eu vou mostrar um pedaço do parque aqui E aí depois Livrarias Eu comecei a filmar esse vídeo Um bilhão de anos atrás É... Então vai ficar pro final do vídeo Um antiquário Que eu vim aqui em Amsterdã Com os meus pais ainda E uma livraria em Haia Que eu fui Também quando os meus pais estavam aqui E aí A partir de agora Vão ser livrarias que eu fui hoje Aqui em Amsterdã Vão ser livrarias que eu fui hoje 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 Se inscreva. Se inscreva. Uma casinha de árvore para fadas ou duendes, eu não sei. Eu super usaria esse serviço aí. Eu também? Com certeza. Eu acho que é desses que você deixa um livro e pega outro, né? Eu não sei. Pode ser. É, eu devia ter um desses lá na live, tipo... Também acho. Eu não sei. 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 Na Chinatown aqui de Amsterdã É um local de comics e mangás A Chinatown aqui de Amsterdã A Chinatown aqui de Amsterdã É um local de Amsterdã O marido carrega todas as bolsas Nós andamos de lá até o próximo local Foi uns 10 minutos, foi tranquilo A gente vai primeiro no American Book Center E aí depois na Ateneum Eu não sei dizer, mas eu vou mostrar pra vocês como escreve Ateneum Acho que eu achei a sessão de livro de crime Ateneum Pretendo ler isso alguma hora Não sei quando Gente, lá na Hank Comics eu tentei achar Junjito Mas como eu não tenho dinheiro pra comprar nada nesse momento Eu não perguntei se tinha Aí eu entrei aqui no American Book Store Os maki que eu tomei Todos os Junjito que eu pudesse sonhar E mais alguns Também tem esse náusica Do Miyazaki Akiya Só os clássicos Gandom Meu sonho de princesa é Ou um Tomi ou o Uzumaki Mas ambos estão tipo quase 40 euros Então cancela Comic sobre a filha desta lá As páginas que tem a estelar são todas rosas E laranjas E as páginas que tá só a filha dela são mais cinzas e Muito bom Doutra Tchau Tchau Aqui Tchau, tchau. 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 E ainda tem alguns livros em inglês, como o Gabriel falou, assim que eu parei de filmar. Eu acho que é muito difícil local aqui que não tenha coisas em inglês. Todo mundo fala inglês. É muito comum. O que é isso aqui? É... O que é o Hogwarts em inglês? Zwei... 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 O que é isso? For Hexerei in Hopespokus. Mostra capa. Tchau. Se inscreva no canal 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 Sim, essa livraria também é um lugar que aluga bicicletas Se inscreva no canal Ele é lindo É a livraria mais bonita que eu já vi na minha vida Sem exagero, de verdade, sem exagero É a Bookstore Sem E no final Vai estar anotado Aqui em Haia Esse vídeo tá uma loucura Esse vídeo tá uma loucura Ele tá livre de todas as cidades possíveis E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto